Imagina que você possa trabalhar, comer, cuidar de si mesmo, se divertir, fazer atividades físicas, tudo isso a uma distância de apenas 15 minutos da sua casa, a pé ou de bicicleta. Esse é o conceito por trás das cidades de 15 minutos. É sobre isso, o bate-papo que você escuta agora, no segundo episódio dessa terceira temporada de WTWCast. O que mudou, você que é uma estudiosa através da Bright Cities, sobre dados e entendendo as cidades do ponto de vista mais amplo possível, para quem não conhece, descubra um pouco mais sobre a Bright Cities, é uma fonte de informação muito relevante para entender um pouco mais as cidades. O que mudou, quase não, infelizmente a gente não pode falar, mas o que mudou com a pandemia em relação a esse conceito da cidade de 15 minutos? Excelente pergunta e excelente introdução do FIP, porque a cidade de 15 minutos ganhou muita popularidade em tempos de isolamento social, onde a gente repensa a questão da qualidade de vida. Então, ela se tornou ainda mais necessária nessa volta, na pós-pandemia. É um novo conceito de mobilidade, ele promete reverter, descentralizar a cidade, para que a gente possa ir, né, imagina a gente poder viver, trabalhar, estudar, dispôr de todos os serviços essenciais para a nossa vida, e fazer tudo isso em 15 minutos, a pé ou de bicicleta.